Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, velho. Bora jogar? Bora. Ué, eu não consigo dar pronto por causa de quê? Que viagem é essa? Eu sou inelegível para o evento. Como assim, velho? Arena duplas, dá pra pôr. Bora na arena, velho. Nossa, eu vou perder, velho. Não dá nada, minha primeira partida também. Eu não tenho nada. Eu tenho zero. Não tem nada. Você vai perder um ponto. Não, você não vai perder nenhum ponto. Perder nenhum ponto, por enquanto. É, eu tô no zero. Vou perder o quê? Então. Opa! Liga aberta! É agora que eu vou virar pro player, viado. Só vai. Ô, mano, o bom de você jogar nesse negócio aqui é que você treina bastante a mira, mano. No primeiro campeonato que teve, mano, só tinha cara de IPC, tá ligado? Eu passei da semifinal, fui pra final. E daí, mano, só tinha cara de IPC, mano. Tinha 60 nego na última safe, velho. Na nona safe. 60 nego, mano. O meu videogame não aguentou. Que isso, velho? O meu videogame não aguentou, velho. O meu videogame não aguentou, mano. O FPS caiu demais, mano. Caiu demais. Você não podia olhar pra frente. Eu tinha que ficar olhando pro chão, tá ligado? Pro meu videogame rodar de boa, mano. Caraca, velho. Nossa, foi uma loucura, velho. Nossa, essa descida aqui me dá um bug mental, velho. Olha só. Nossa senhora, que coisa horrível. Era bom se lutava de boa. Tem um maluco perdido aí, ó. Tem um louco ainda, hein? Dois. Tem dois maluco aqui. Vamos quebrar eles na porrada. Cara, são bons. Quero nem saber, mano. Não, mas não é por rank. Esses caras tem que ter rank baixo, não? Não, eu tô com 270 pontos. Eita, fodeu, viado. Fodeu. Fodeu demais. E aqui, quando você finaliza um player, você ganha... Você ganha 50 de shield. E eu tô vendo dois negros aqui, eu vou ir pra cima deles. Cadê, 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 cadê? Tô indo. É os dois que estavam aqui, velho. É os dois que estavam aqui. Toma, vagabundo. Boa! Boa! Mito. Acabou, mano. Ela flexiona a checa. Que isso? Você acordar dessas horas, João? Uhum. Não é possível. Meu, deve ter cara aqui já, mano. Tô jogando competitivo aqui, João. Campeonato Mundial. Eu. Tô em quinto lugar já, viado. O próximo cara que eu vou tirar o x1 aqui é o tifudei. Ah, e finalmente eu descobri como é que eu uso esse negócio aqui, cara. Essas pranchas aqui, ó. E ali no skate, ali na parte de baixo do skate, mostra quanto tempo falta pro turbo regenerar. Mostra o quê? Quanto tempo pro turbo regenerar. Ah, entendeu. Vem skatezinho bem aqui embaixo. Vem skate. Vem skate. Venha. Venha. Yeah! Dá uma piruetezinha. Como é que faz manobra aqui com esse negócio? Ah, entendeu. Entendeu. Deixa eu ver se vai. É, não. Deu certo, não. Usa o turbo. Usa o turbo olhando pra cima, tá ligado? Olhando pra cima. Na minha época eu não tinha isso, não. Aí você tira a sniper e dá um tiro assim. Pá! Já vi os caras fazendo isso. Dá uma... Pegar umas madeirinhas aqui, né? Porque... Tem que estar preparado pra final mundial. Bora. Que isso, filho. Bicho é o Homem-Aranha. Você vai de skate? Eu vou de skate, viado. Não sai desse trem nunca mais. Ah, tem que sair. Uh! Uh! Que loucura, cara! Caralho, mano. Como assim você foi tão alto assim? Nossa, foi, filhado. Moço, aqui é skatista nato, viado. Nossa, eu tô prevendo que eu vou tomar um tiro na testa. Tem uns caras aqui na frente, ó. Não sei se você viu. Olha lá, ó. Olha os caras de bolinha lá, é. Ó, ó, ó. Atrás de mim, atrás de mim. Ai! Eu vou sair correndo. Ai, 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 Nossa, tem muito cara atrás de mim. Corre, galera. Tô tentando fugir aqui, véi. Nossa, eu tô muito ferrado, véi. Vambora. Nossa, tem uns caras em cima de C, véi. Tem uns caras em cima de C, véi. Ih, você quer ir pra onde, então? Vambora. Tomar cuidado que eu vou... Aquele carinha que joga ali, o ninja. Olha os malucos aí. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Só vem. Quer tretar com eles? Não, não, só vem. Deixa os caras aí. O que você for daí? Ai, meu Deus. Usa o turbo. Usa o turbo, caralho! Não, não, não! Mano, só tá foco, tem gente aqui em cima também. Vai, vai. Eu vou subir nesse ventão aqui, ó. Vai, me joga pra cima. Cadê você? Tô aqui em cima. Ah, então partiu. Uh! Nossa, quase que eu dancei, véi. Foi quase. Tá tenso aqui o campeonato mundial. Tem cara vindo aí. Tem cara vindo aí. Ah, filho de raparigues. Ai, mano, que babacão, véi. Cadê ele? Não, 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 não. Tá na janelinha ali? Tá na box lá, tá? Ah, tá aí. Você é igual um louco mirando de live noise, né? Ai, ai. Ó os caras... Ih, ó, tem cara descendo ali onde ele tá, ó. Não, mentira. Vieira foi pra cá. Nossa, tem 20 caras vivos, véi. Que que é isso? Eu tô querendo pegar mais pontos pra eu me jogar contra os caras mais fodas lá da Liga dos Campeões, mano. Aí é mais da hora. E os caras ficam safe até não querem mais, mano. Até chegar no finalzinho. Uhum. Entendeu? Aí viram aquela bagunça. Nossa, viram uma putaria, doido de demônio, véi. Nossa, aquele cara tá se coçando pra dar um tiro de nós, véi. Ué, dá pra voando aqui. Dá pra sair voando aqui no ventinho e chegar lá. Você consegue sair voando pra lá? Consigo, véi. Eu vou pra lá. Eu sou voando é tanto assim também, não. Eu acho que você consegue ir com o skate, mano. Não, não sei andar de skate direito. Vou dar uma voadinha mesmo. Se você quiser ir de skate. Faz assim e vira assim, ó. Não, eu... Faz assim e vira. É, eu tô ligado. Eu já vi os caras fazendo isso aí. É porque eu não sei fazer mesmo. Não vai dar certo. Ah, mano. E aí, mano? Vai, vai. Vou de bolha. Bora. Eu vou voando aqui mesmo. Chegou? O cara é moita, véi. Não, não cai no cara, não. Não cai no cara, não. Não, seu louco. Agora cai. Agora já é. Eu caí aqui, véi. Caí aqui em cima. Ah, esse pro lado já foi todo aí, né? Nossa. Caralho de... Que caralho de asa é isso, véi? Ó, o cara tá construindo 360 graus aqui, véi. Nossa, ele ainda botou uma... Olha, que cagão. Vagabundo ainda botou uma armadilha em mim, véi. Nossa, tem gente vindo. Ó, toma uma blump aqui, ó. Eu tô... Eu tô tomando uns suquitos aqui. Vou usar o medkit. Ah... O que que eu fiz com a minha secundária aqui? Tá aqui, ela fora. Ah... Vou pegar essa 12 aqui. Ah, mas eu vou pegar a M4. Tem dois blump que tu consegue levar? Mole, ó. Eu tô com um... Qual que compensa mais? O shieldão ou os dois gloop? Tem cara aqui, tem cara aqui. Vai virar uma bagunça esse negócio aqui, véi. Eita, porra. Nossa, controla, controla, controla. Nossa, quebrado tudo, véi. Ó, nossa área. O cara vazou. Vem, vem, vem. Vou colocar adianto. Coloquei. Ô, caralho, viu? Cadê o jump? Achei. Você vai caindo essa construção aí? Cadê você? Tá flutuante. Vai aqui na frente. Ih, ó. Essa parte... Essa parte de baixo aí... Não tá legal, não. Tinha uns malucos ali embaixo. Não sei se eles estão lá ainda. Ó, tô vendo os caras. Nossa, aí, ó. Dei a cara também, véi. Uh, tomei também, véi. Caralho, tomei da onde? Porra, é essa, véi? Tomei do além, que eu nem vi da onde veio esse tiro. Ah, gente, tomou foi de trás. Agora eu entendi. Nossa, tá fechando, véi. Vai embora, véi. Vai embora, véi, véi. Porra, porra. Ficamos em quarto lugar no campeonato mundial, véi. Tá ótimo. Ah, mano. Peso da puta, véi. O cara ficou impressionante, né? O cara tá morto. Pô, eu dei mais na empada na cara do cara, mano. Mas eu dei mais na empada na cara do cara. Aí, ó. O ninja matou o tifo. Acabou. Olha só. A última vez que eu joguei, eu tinha matado 20, meu. Matei 20 nessa porra aí. Caralho, infiado. O bicho é bravo, hein? Caralho. O bicho é bravo.